Nós vamos adorar a Deus, e sim, não é bem conhecido, bem antigo, eu quero compartilhar com vocês, eu quero que você cante conosco. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Peço ao Senhor, diga, basta que me toque, basta que me toque, Senhor. Para minha alma, para minha alma cansada, vencer. Se a noite, se a noite escura está, sua mão me guiará. Em Jesus eu toquei, diga. Em Jesus eu toquei salvação. Ele muito, Ele muito me amou, e do mundo Ele me tirou. Hoje eu sinto de Deus o perdão. Aonde você estiver, caixa conosco, diga, basta que me toque. Basta que me toque, Senhor. Sinta o toque de Deus na sua vida, na sua casa. Para minha alma cansada, vencer. Se a noite escura está, suas mãos me guiará. Basta que me toque, Senhor. Oh, aleluia. Glória a Jesus.